Urubu, maho, 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 a árvore, cedro, uruquhio, 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 depressa, huap, 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 está alcançando huet, 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 cupim, huiik, 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 fazer ará, 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 meu corpo, quere, quere, parente, nari, olhar, doro, soprar, uru, 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 flechinha, kawa, kawa, gordo, toe, 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 mel, taui, 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 sapo, kogo, kogo, tucano, aui, aui, é muito biá, 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 o gavião, ieie, 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 é assim que fala? hum, hum, vamos, mahi, 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 outro gavião, uaiô, 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 cujubi, cuyu, 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 agora, o nome do Tarmatli Kempiro, lá no Tanajura, Tukurumautê, 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 meu pai, T, 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 Kabaça, Tô, 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 Kuxa, Kik, 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 Dabuléar, Mídio, Tukurumautê, 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 Tukurumautê,ceed Kevin Banelou母親, Tukurumautê, depois do Pesci Popондê, Tukurumautê, Tukurumautê, Jộcautê, T convid 쟌, Koiurumautê, Tk findera Bonpestidade, Tukurumautê, 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 Sobrancelha, hutôk, 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 capivara, 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 camê, camê, formiga, temê, temê, Tosir, hutôk, 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 hutôk Ficar inclinado para o lado, piquelim? Piquelim, piquelim. Sementes? Sementes, tucuy? Tucuy, tucuy. Tremes, coquiroc? Coquiroc, coquiroc. Coquiroc, coquiroc. Coquiroc, coquiroc. Coquiroc.